Ok, dá para começar, Fran, viu? Já estamos ao vivo. Ok, bom dia para todos e todas. Estamos reunidos hoje por mais um encontro de um seminário de teatro em tradução com o tema Tradução de Teatro da Teoria e a Experiência. Esse encontro foi organizado pelo núcleo de pesquisa Versa em Tradução Literária da Universidade Federal do Maranhão com o apoio da Pós-Graduação em Letras da UFMA e o Departamento de Letras Deller da Universidade Federal do Maranhão. E hoje temos uma grande alegria e honra em receber uma escritora, Julie Gilbert, que está ao vivo aqui da França, para ela falar sobre a sua peça chamada Ultragem Ordinários. E o título do encontro hoje é quem são os heróis dessa peça. Eu queria agradecer rapidamente quem está ajudando a esse encontro acontecer, agradecer pelo apoio técnico da Francesa da Silva, pela transmissão, também pelo cartaz e a divulgação da Karen Ani, e também agradecer a Marie-François Schmitter dos Santos, que está aqui hoje para nos ajudar na interpretação da Julie Gilbert, e a presença também da Juliana Pacheco, que traduziu um trecho da peça na nossa disciplina de teatro de língua francesa, que eu ministrei. Eu sou a professora Emine Odigier, docente do curso de Letras e da Pós-Graduação, e é nesse contexto que o evento acontece, de encerramento dessa disciplina de hoje. Então, eu vou apresentar brevemente a nossa convidada, Julie Gilbert, ela escreveu, escreve para o teatro, rádio e também o cinema. Elas são qualidades que foram inestimáveis para imaginar e coassinar a série teatral que deveria ter definido o ritmo para a temporada de Geneva. Vocês estão aqui. Você disse, qualquer que seja o meio ao qual se destinam, os seus textos e encenações são atravessados pela questão do exílio e da identidade, e mais amplamente por questões essenciais sobre o que faz a sociedade hoje. Julie Gilbert nunca hesita em tirar o máximo proveito de sua responsabilidade como autora, deixando perturbar a ordem pré-estabelecida. publicada na editora Eros Limita, Passage e Lanzmann, sua obra dramática, O Traje Ordinaire, O Traje Ordinários, eu não sou a filha de Nina Simone, eu não sou a filha de Nina Simone, os índios, os indians, é frequentemente montada na Suíça e no espaço francófono, preocupada com uma certa interação com o público, curiosa sobre os meios de ação, a genebrense imagina regularmente performance, incluindo os apreciados poemas telefônicas, poemas telefônicos, escritos sob comando e entregues através de um telefone. Desde 2017, ela desenvolve um projeto em que o telefone volta a desempenhar o papel de intermediação literária, La Biblioteque Sonora de Fama, a Biblioteque Sonora das Mulheres. Então, hoje, eu queria agradecer a presença, obrigado a Julie Gilbert por estar com nós, e eu dou a palavra para te apresentar a peça hoje. Obrigado por convidência, eu sou muito feliz de estar em duplex, como se diz, com o Brasil. Então, hoje, nós vamos falar do Traje Ordinaire, e é bastante engraçado porque há uma double atualidade, então, há essa ideia de falar do Traje, com você que está no Brasil, e, justamente, aqui e esse dia, há uma representação do Traje Ordinaire ao Mali, à Bamako. Então, eu acho que é engraçado, como, de repente, há des conigmas, des conexões. Então, Traje Ordinaire, é uma peça que eu escrevi em 2010 e que é, em fato, um chão, um cri, vamos dizer, para todos esses pessoas, em fato, que trabalham, que partem de seus países para vir para os países, para ir para os países, para ir para os países, para tentar achar uma vida melhor. Então, eu falo mais tarde, em fato, de a estrutura do texto, mas, então, é um texto sobre a questão da migração. Então, a ideia, é que eu lise o primeiro chão, vocês vão ver que, então, são plutôt de chão e não muito do teatro. Eu disse antes, a Maria e a gente vai traduzir. Não, sim, é verdade. O som é mué, Marie-France. Pronto. A Julie agradeço muito o convite que ela teve de vocês e ela está muito feliz de estar aqui em duplexa e de poder utilizar outragem ordinária. Na realidade, é uma dupla realidade, porque ela está aqui hoje conosco e ontem à noite e hoje à noite vai ter uma apresentação no Mali também. Então, é uma peça globalizada um pouco. Ela está na França, a gente está aqui no Brasil e vai acontecer também no Mali. A peça foi escrita em 2010. É um tipo de canto, para dizer melhor, um grito mesmo, sobre as pessoas que atravessam as fronteiras, que quittam seus países para procurar uma vida melhor. Então, o tema é realmente a imigração, migração. Se tu veux ler, Julie, vamos ver. Ok. Então, eu vou. Então, é o som 1. Eu sou no Mexic, eu sou philipppe, eu sou em Mauritanie, eu sou na recognizing eu sou na chambre da espada, eu sou no olí, um cuisine, eu sou no jardim, eu sou mexicão, eu sou apoteco, eu sou na. Eu sou no deserto, eu estou no deserto, eu chamo de zela, eu chamar de fua, eu chamo de chão, eu chamar de fua, Eu sou no deserto Eu não conheço o deserto Eu tenho pagado Des lias de pesos, de dólares, de euros O village a pagado Dona-me algo Eu sou no deserto Peuple, despeuplé Eu tremble de fatigue Eu sou no deserto Eu sou forte Eu posso ainda marchar Eu posso ainda viver sem boar nem mancher Eu traque os tourbillons de poussière de l'horizon vidé 72 homens e femmes no deserto Nós estamos Eu não avalei as capsules Eles levam leurs mitraillettes Os passeiros enclenchent leurs mitraillettes E eles tiram Os mexicanos, guatemaltecos, américains Os passeiros de drogue Os passeiros de cor Os passeiros de vida Eu crêve Eu não quero portar a droga para a folia urbana Para que o seu cérebro é Para que a trans finalmente nourrisse a liberdade Eu crêve Eu crêve sur o sol do deserto O deserto do povo do e E quando fantôme eu me lheve La hanche empoissée du sang des 71 autres Eu vejo Eu vejo Eu gémis pour tous nos morts Eu sou um elefante Eu sou um elefante E é course me lheve E éumu que t'écrase dans ta villa Eu sou um aigle E é meu o meu E cheio te envole sur as falaises Eu sou um ane E é meu que tu encorches E que tu despesses E que tu lèches Que tu suces Peuple des membros que não sabe mais não jogar, não baisar. Nós venimos com os pieds, nos mãos. Nós venimos com o coração. Nós venimos com a cantada, cerveja brilhada. Nós venimos com a saluada, escrasada contra os murs. Nós venimos. Nós não cessamos de vir, touchando apenas o sol, enfermada em desas, em boas, em contínas, onde os sêpes porríssem. Nós volumamos para os teres asséchadas, cendres de nossas lumiências que recouvrem os trottoirs, os marécajos, os teatros. Eu sou mexicano. Eu sou nígérien. Nós tombamos. Petite armée sans gémérale, nós tombamos aos portes de vos cités, em miettes, em tas, écailles de tortue, rapaces isolés. Batre o tambor, nós não o farámos para você. Passeur de tombe, brúleur de tort, ignorante mendiação da vida. Meus se você não sabe viver, tue se você não sabe viver. Você bebeu o vin? Você mêchou a terra sem nem prender de sua substância? Est-ce que você tem medo? É que você tem medo? Ruicelando de sons e de sêves, ruisseaux invisibles, dormant dans des sacs de poubelles, grottes tant abandonnées, milieus de bois brûlent avancés, bois de forêt brûlent d'amour, brûlent de corbrûlent. Dans les pieds s'enfonce la terre, souffle mugissante est la nuit. Ma voix est couverte de lichens, de râles, de coups de poing. Et vous voudriez qu'elle soit claire? Je n'ai besoin de rien. J'ai remonté l'Europe avec mes pieds et j'ai senti partout la terre dévastée. L'épreuve. Pour toi qui es de la race des Soninke, pour toi, fils des rois Toltec, je marchais avec des petites chaussures sur la montagne de neige. Je naviguais, entassée avec mon ventre plein d'un bébé de huit mois. Je passais la nuit la tête enfermée dans un plastique, la dernière épreuve. Je me disais, c'est la dernière. Coudre le récit pour qu'il entre dans vos frontières, les mains enterrées de terre morte, prise sans souffle, le devenir végétal. Je me pise dessus, dessus. Moi, le héros, celui de toutes les épreuves, celui qui sillonnant désert, fleuve, mer, homme, découvri dans le petit matin, les échangeurs et les métros et les flux, les salades périmées, les ponts et les caves. Battre le tambour pour sauver vos vieilles âmes qui s'accrochent à vos bus, à vos maisons, pour dépeupler vos têtes de toutes leurs anciennes vies, je ne le ferai pas. Je bois l'eau des rivières, je suis moi, 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 rien, je flotte au-dessus de vous. Je sais plus de toi que tu dansais toi-même. Deux sucres dans ton café, le pli de ton pantalon. Moi qui étais hondurienne, moi qui étais gentille, moi qui étais malienne, moi qui étais sage, moi qui étais respectueuse, je suis la bataille enchaînée à la rage, prête à semer du matin au soir, de l'est à l'ouest, de Jésus à Mohamed, le feu saccagé de mes entrailles. Et désormais, dans ton nez plein de coques, ce n'est pas l'explosion technicolore qui tapira ta cervelle, mais la sueur, la pisse et la merde, le sang, les osselets des enfants perdus, les tempêtes trouées des soleils abandonnés. Et toi qui ne sais, retranché dents, écoute l'homme qui parle, écoute le dernier homme tout seul dans la forêt de l'Amazonie, écoute ce qu'il a à te dire, écoute ce qu'il a à te dire sur ton agonie, sans feu, sans arbre, sans limon. Tu voudrais revivre ta jeunesse ? Planter d'autres pitons de fer dans la mamelle de ta patrie ? Mais ce sont les champs qui brûlent, et c'est moi qui souffle sur ce feu, gardien éternel, maintenant que tu m'as balancé au ciel, je veille, je roucoule, j'efface ton ombre. Réveille-toi si tu en es capable. Le venin écrite et cuisse, empêche l'orgasme, pulvérise ta nécessité dans les rayons des supermarchés. Crève, dira le sanglier que tu vises, disparaît, dira le requin que tu bouffes. Mais non, tu t'accroches, tu rompes, tu passes ta longue sur la lame du couteau, et non content d'en avoir plein la bouche, tu souris, rire de cadavre, tu souris dans ton costume de guerre, et tu lèves ta lance contre celui qui s'accroche au rempart de ton domaine. Tu scies ses doigts de lait, tu emménages ton oesophage, tu campes sur ses histoires. Tu es le maître, crois-tu ? Tu es le maître, car tes oreilles pendent comme des breloques, incapables d'entendre le peuple démembré des fantômes, les millions, les milliards, les cents et les uns, qui, d'ici à là-bas, de Mexico à Lagos, de Gao à Kidal, d'Agades à Tijuana, de Noadibu à Monterey, ont été privés de corps, fusillés d'abandon, crachant dans les dernières déroutes les noms de leur village qu'ils tenaient enserrés dans les mailles de leurs artères principales, crachant les jets de l'espoir de devenir ton bidet, ta cruche, ton vagin, ton utérus, ta porte, crachant les non-billets non envoyés depuis la non-vie nouvelle. Et même si quelque part des prières s'élèvent, elles n'ont pas la puissance de la résurrection. Et toi, et moi, sa commandant du nouveau terroir que forment leurs disparitions, attablés à la grande table des négociations, nous fumons leurs entrailles et leurs entrées, leurs milles et leurs lacs, et toujours, il restera assez de récits pour récompenser l'histoire. Dors alors, amie des Loires, dors sur la mousse, sur les plumes, sur les rives, dors tant que les poissons croient encore à ta danse, dors moi, je suis mort. Merci beaucoup pour cette lecture, Julie Gilbert. C'est émouvant, c'est très rythmé. Il faut dire que c'est une phrase qui n'a pas de point. C'est tout en plusieurs trucs, mais c'est extrêmement rythmé. Maintenant, on va écouter Juliane en Pacheco qui a fait la traduction en portugais. Et voilà, on va l'écouter en portugais du Brésil. C'est à peu de l'écouter. Bonjour, bonjour, m'écoutez bien. Alors, très bonjour, mes présents, je m'appelle Juliane. Je remercie la professe de l'Émilie, l'invitation. Je suis très ravie d'être là avec Julie Gilbert. Merci, c'est une responsabilité. Elle lit la tradition, nos propositions, en fait, la tradition de l'Émilie, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Je m'appelle je m'appelle «C'est une responsabilité. » Le traje ordinaire, c'est une responsabilité, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. «Sou zapoteca, travaille na cozinha, sou teu motorista, estou no deserto, no deserto, estou no deserto, estou no deserto, 19 dias no deserto. Morro de fome, me dá alguma coisa, estou no deserto, estou esperando o traficante, estou no deserto, não conheço este deserto. Paguei maço de peso de dólares, de euros, a aldeia pagou, me dá alguma coisa, estou no deserto, povo despovoado, estou tremendo de cansaço, estou no deserto, sou forte, posso caminhar ainda, posso viver ainda sem beber, nem comer, persigo os redemoindos de poeira no horizonte vazio, 72 homens e mulheres no deserto. Esperamos, não engulo as cápsulas, eles levantam as armas deles, os traficantes engatilham as armas deles, eles ativam, os mexicanos, vautemateques americanos, os traficantes de droga, os traficantes de porcos, os traficantes de via. Morro, não quero carregar drogas para tua loucura urbana, para que exploda teu cérebro roubado, para que o transe finalmente nutre a tua liberação. Morro, morro debaixo do sol do deserto, meu deserto, deserto do povo do antigo, e quando o fantasma me ergo, os quadris empesados de sangue de 71 outros. Eu vejo os montes de areia, os farpados, os rios imundados, os prisioneiros, as cadeias, as cozinheiras e as empregadas, os alugadores de sexos e as mãos negras, e eu grito na tua orelha, sim, na tua, e não te deixarei mais, nem fazer um passo, nem fazer dois passos sem gritar nas tuas orelhas, o povo do alto, sem que tu carregue por tua vez o corpo do teu irmão, de minha mãe, de meu pai, de meu feto, sem que tu queime nossas histórias, sem que tu gema por todos os nossos mortos. Eu sou uma elefante, sou eu quem te esmaga na tua vivenda, eu sou uma águia, sou eu quem te levanta sobre as falências, eu sou um ágno, e sou eu quem tu feras, que tu esquartejas, que tu lampas, que tu subas, povo desmembrado, que não sabe nem ter prazer, nem fazer amor. Nós vimos com os nossos pés, nossas mãos, nós vimos o coração, nós vimos cantando, cérebros quebrados, nós vimos cumprimentando, esmagados contra o muro, nós vimos, nós não cessaremos de vir, não tocando o chão, carcerados nos forões, caixas, contentores, onde seivas apodrecem, novo lodo para as terras secas de vocês, cinza das nossas luzes que cobram as suas calçadas, seu lameiro, seus teatros, eu sou mexicano, eu sou nigeriano, caímos, pequeno exército sem general, caímos às portas de suas cidades, em migalhas, em pilhas, carapaços de tartarugas, aves de rapinas isoladas, bateram o tambor, nós não faremos por vocês, traficantes de túmulos, queimadores de torções, ignorando o mendigo da tua rua, morro, se não sabe viver, mate, se não sabe viver, beba o vinho, caminhe na terra sem nada perder da tua substância, você tem medo? Escorregando sangue, a seiva, riachas invisíveis, dormindo nos sacos de lixo, grutas tendo abandonada, centro de madeiras, queima avançada, madeira de floresta, queima de amor, queima de porco, queima, nos pés sem terra, a terra sobra, bramante à noite, minha voz é coberta de link, de agonias, de muros, e você gostaria que ela seja clara? Eu tenho necessidade de nada, eu não tenho necessidade de nada, eu subi a Europa com os meus pés, e eu senti por todo lado a terra devastada, a prova para que você, a prova para que você é da raça dos soniquês, para você, filho dos reis de Tortegas, eu caminho com os pequenos sapatos sobre a montanha de neve, navegava, amontoada com o ventre cheio de um bebê de oito meses, eu passava a noite com a cabeça presa no plástico, a última prova, eu me disse, a última prova, custou um relato para que ele entre em suas fronteiras, as mãos enterradas, de terra morta, tomada sem fôlego, tornar-se vegetal, eu vim de em cima, em cima, eu o herói, aquele de todas as provas, aquele que percorre o deserto, o rio, o mar, homens cobertos da pequena manhã, os cambistas, os metrôs e os fluxos, as saladas estragadas, as pontes, os lugares subterrâneos, bater o tambor para sovar as suas velhas almas, que se agarram aos seus ônibus, às suas casas, para desforvoar as suas cabeças de todas as antigas vidas, eu não farei, eu bebo água dos rios, eu sou eu, 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 nada, eu flutuo em cima de vocês, eu sei mais de ti do que tu mesma, dois açúcares no teu café, a dobra de tua calça, eu que era ondurenha, eu que era gentil, eu que era maliana, eu que era sábia, eu que era respeitosa, e sua batalha acorrentada a raiva, pronta para semear da manhã à noite, do leste ao oeste, Jesus a malmé, o fogo devastado em minhas entranhas, e de hoje em diante, no teu rádio cheio de cocaína, esta não é uma explosão tecnicolor, que explodirá no teu cérebro, mas o suor, o mijo, a merda, o sangue, os ossículos das crianças perdidas, as temperatades furadas, de sóis abandonadas, e que tu não sabe, suprimido, escute o homem que fala, escute o último homem sozinho na floresta amazônica, escuta o que ele tem a dizer, escute o que ele tem a dizer na tua agonia, sem fogo, sem árvore, sem lama, tu gostaria de reviver tua juventude, de plantar outros cunhos de ferro no teu seio, de tua pata, mas são os campos que queimam, sou eu quem sopra sobre este fogo, guarda eterno, agora que tu me balançou no céu, eu cuido, eu arrulho, eu apago a tua sombra, levanta-se tu, se tu é capaz, o veneno enrola teus coxas, e perde o orgasmo, pulveriza tua necessidade, nas ações dos supermercados, nas sessões dos supermercados, rompa, dirá o javali que tu apontas, desaparece, dirá o tubarão que tu comas, mas não, tu te agarras, tu te rastejas, tu passas a língua, sobre a lâmina da faca, e não contente por ter a boca cheia, tu sorri, ri do cardápio, tu sorri do teu costume de guerra, e tu levanta tua lança contra aquele que se pendura as mulheres, as muralhas do teu patrimônio, tu cerras os dedos de leite, tu te moves no esofreco dele, tu apontas sobre as histórias deles, tu é o mestre, crê tu, tu é o mestre porque as tuas orelhas penduram berlonhos, incapazes de ouvir o povo desmembrado dos fantásticos, os milhões, os mil milhões, os centos e os uns, e daqui até lá, o médico alado, de gaú aquidal, de HD, de Tijuana, de Lão de Boa, a Montanha e Formil, por privadas de copos, fuziladas de abandono, cuspindo nas últimas fugas os nomes das vilas deles, que eles seguravam estreitadas nas maras das artérias principais deles, cuspindo os jatos de esperança, de tornar-se teu vidê, tua vagina, teu útero, tua porta, cuspindo os não bilhetes, não enviados, desde a não vida nova, e mesmo sem qualquer lugar a oração se eleve, elas não têm o poder da ressurreição, e tu e eu, se adaptando a um novo solo que forma o desaparecimento deles, sentada a grande mesa das negociações, o nosso mundo usa as entranhas deles, e as estradas deles, seus milhos, seus lagos, sempre haverá história bastante para recompensar a história. Dorme então, amigo do Arganaz, dorme sobre o ruso, sobre as penas, sobre as margens, dorme enquanto os peixes acreditam ainda na tua dança, Duma, eu, eu estou no mundo. Merci. Merci beaucoup. Tumaki, merci. C'est incroyable de entendre de entendre sa propre langue, dans une langue qu'on comprend pas. C'est incroyable. Si j'essaie de faire une performance, j'essaie de faire une performance. Merci. Merci, merci. C'est gentil. Então, é só para retomar um pouco o contexto, durante a nossa disciplina de teatro, de língua francesa, fizemos esse trabalho também de tradução, de experimentar a tradução dos textos que a gente estuda, e aí Juliana se propôs traduzir essa peça da Julie Gilbert e talvez continuar mais para frente esse trabalho. Então, uma questão que é importante, talvez para iniciar, é essa questão mesmo da performance, porque a gente trabalha muito na questão escrita, na forma escrita, e às vezes, justamente, o teatro é falado. Então, na tradução, é poder escutar o texto para ouvir o ritmo. Marie-France, je vais traduire en français. Então, é um dos pontos importantes. E, na verdade, essa performance, ela muda tudo. Quando é um texto, não é, Juliana? É algo diferente. Agora, quando é lido, tem outra perspectiva muito importante do ritmo, do som, do gesto. Então, essa questão-se, na verdade, na verdade, é muito o texto. E talvez, que o que é interessante da essa leitura também, é de lhe ouvir. Porque, na verdade, é todo o tempo na leitura, nós, do que na performance, etc. Então, lá, é essa nova perspectiva que é importante no teatro, e para o traductor do teatro também, de ouvir o texto, de ouvir o texto, de ouvir as pausas, as sonoridades, etc. Bom, e isso, 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 esse tema, sobre a questão da tradução do teatro. Bom, então, então, Mari, vamos iniciar aqui. Mari, você começa a primeira pergunta, então, que você enviai. e, então, tem a relação a traição do teatro, a questão da migração que foi muito importante no question do teatro, e que tem a preocupação digamos, os temas principais, sobretudo na literatura, na filosofia, etc. Então, se réfléchisse a essa questão da migração. E podemos pensar, por exemplo, à Trois Femmes Puissantes, recentemente, na literatura de grande público, de Marine Diai, mas também, Frères Migrants, por exemplo, de Patrick Chamoiseau. Mas também, você, em qual but e como você teve a vontade de escrever essa peça sobre essa questão? É a primeira pergunta. Talvez, Marie, vai traduzir? Certo. Então, a primeira questão é sobre a questão da imigração, que é uma das mais centrais da atualidade na Europa e no mundo, depois da tua pandemia. Hoje, numerosas obras e relatos tratam desse tema na literatura. Podemos pensar a filosofia tal. O filósofo, tal Cristian Volosca, Fabienne e Marielle Massé, ou, exemplo, recente na literatura pública geral, das Três Mulheres Poderosas, de Marine Diai, ou no ensaio Irmãos Migrantes, de Patrick Chamoison. Por quê? Com qual objetivo ter escrito uma peça sobre o assunto? Então, em fato, felizmente que os artistas, que os pensadores e pensam se emparent de essa questão, porque ela é extremamente grave e extremamente aigua, e ela não cessa de s'aggraver e de devenir de mais e mais aigua ao longo, a medida das anos. Então, em todo caso, em relação à Europa, temos uma sensação bastante terrível de habitar em uma forteresse, onde ele deve se defender, essa forteresse fabuleosa de Europa, rica contra todos esses pessoas que gostaria de profitar de esse lugar. Então, é realmente uma imagina que é extremamente violenta e delicada. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi essa peça em 2010, isso fazia já não tempo de anos que eu trabalhava em fato sobre essa questão de o que é que o exil, por quê, por quê, os gente são obrigados de partir do seu país, o que é ser PFAS, o que é abandonar sua cultura, de ter deitorem, de seống numa nova cultura, então é algo que é muito presente no trabalho todo o tempo, quer dizer que seja no filme que fiz com Frédéric Choffa ou nos textos que escrevemos. Queria que eu faça uma pausa para a tradução? Então, ela diz, ainda bem que tem artista, tem pensadores que se colocam sobre essas perguntas, porque é um assunto agudo da nossa sociedade e que vai se agravando cada vez mais. Na Europa, as pessoas têm a sensação de morar numa fortaleza, uma fortaleza fechada e que eles querem deixar fechada, querem defender essa fortaleza e que ninguém pode se aproveitar desse lugar assim, sem pedir licença ou entrando à toa. Então, ela escreveu essa peça em 2010, mas já fazia tempo que trabalhava na questão da imigração. E sobre a questão do que é ser migrante, o que é ser desabrigado, o que é ser abandonar a sua cultura, ter que se recolocar numa outra cultura totalmente desconhecida e também sem ser bem-vindo. Então, em fato, o que eu sempre achei complicado, é que nós falamos muito, nós falamos muito, nós falamos todas as pessoas que são obrigadas de partir do seu país sem nem fazer a conexão com o fato de que, por exemplo, se falamos de Europa, nós mesmos, como europeus, nós, nos utilizamos, usamos, 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 e que, então, nós somos completamente responsáveis, ou, em todo caso, nós somos, tanto responsáveis que as pessoas que estão nos próprios países, do que é o que é em torno de leur chegar. Então, há realmente essa problemática, para mim, que foi muito ao centro, que não podemos só olhar isso como algo que acontece, é que, em fato, nós estamos em interdependência. Então, isso foi para mim, essa questão, ela é sempre muito importante, em fato, em meu espírito. A segunda, é quando há, justamente, a criado de Frontex. Então, Frontex, isso foi criado em 2000, eu lhe marco, em 2004. Então, é a Agencia Europeia de Gare-Frontieres e de Gare-de-Côte. Então, toda a Europa se met em conjunto para proteger essas fronteiras. Então, nós estamos realmente em uma ideia de se proteger de, em vez de, de novo, de se pensar, como é? Como é? Em fato, como é? Apenas, a pillado integrama o or, o pétrole, o bairro, o bairro, em Afrique de l'Oeste, por exemplo. E nós estamos todos estonados que os Guidaíes, os Togolais, os Sénégalais arrivent aos portos de l'Europe. Então, foi um pouco essa ideia de que nós somos interdependentes e interresponsáveis. Então, é uma pergunta, uma situação complicada e estigmatizada aquela dos migrantes. E, falando da Europa, a gente não esquece de fazer essas conexões, quer dizer, que na época a gente, a gente fez piagem nos países deles, a gente aproveitou das riquezas, a gente pegou madeira, pegou ouro. Eu diria, além disso, a gente continua fazendo isso. E, então, essa responsabilidade que a gente, esses acontecimentos que a gente fez, enquanto europeu, a gente tem responsabilidade do que acontece agora nesses países. E não é à toa que as pessoas estão saindo de lá. E o segundo ponto é que, em 2004, foi a criação de Frontexa, que é uma agência europeia de guarda-fronteira e costa, a costa marítima. Então, a gente bota as forças lá, ao ver, de fazer a reflexão, de ter uma reflexão. Sim, eles estão vindo porque não é para entrar aqui, mas porque lá foram desapropriados das terras, das riquezas e de tudo. E aí não é à toa que eles estão chegando aqui, falando dos africanos e outros países. E, em fato, em partindo dessa reflexão, finalmente, no mundo atual, o mundo ocidental, e, de fato, é um pouco valável para todos, o herói de hoje, ou o herói de hoje, é a pessoa ou a pessoa que porte uma Rolex, que é a a cabeça de uma multidão, que viaja no mundo todo, com a jet, etc. E eu me disse que é marido, porque se a gente repõe realmente a definição do herói no leitonário, o herói é o herói que se distingue por seus exploits ou um courage extraordinário, eu me disse que quem são os heróis e as heróis de hoje? Quem tem realmente essa capacidade de se desfazer? Então, lá, tudo de um pouco, se a gente aplica essa ideia de definição para as pessoas que fazem esse passo de atravessar as fronteiras, são eles que atravessam o deserto sem e e e sem nourritura, são eles que atravessam a la nage das flores, sem saber, talvez, que naveguem sobre as bateus pneumáticos onde não há de motores que são surpeuplados, são eles que chegam, ou eles que chegam, que chegam emceintes, que marcham durante des horas sobre as montagas, com, justamente, as coisas que não são tudo apropriadas, e, eles fazem tudo isso sem coach, sem televisão que guarda o que eles fazem, e sem medalha à la fin. Então, é, e, c'était realmente, em partindo de isso, de me dizer, em fato, o verdadeiro é herói, se você quer realmente réfléchir à a questão do heroísmo hoje, e, bem, são esses jovens que atravessam, são esses migrantes e esses migrants que chegam às portes de l'Europe ou dos Estados Unidos ou de todo outro país rico. Então, com essa reflexão sobre o mundo atual, o mundo ocidental, a gente percebe que o erroi para lá é a pessoa que tem um Rolex, um relógio hiper caro de última geração, que é dona de uma multinacional, que tem um jet ski ou uma voadeira para poder se mostrar e navegar. Mas, se a gente pega no pé da letra, no dicionário, um herói é uma pessoa que se distinga pela coragem que ela tenha. Então, na realidade, quem é que está ultrapassando essa 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 que está ultrapassando o fato de ser ele mesmo, que faz o passo de atravessar o deserto, que faz o passo a risco da própria vida, a risco de morrer de fome, a risco de se afogar, que faz o passo de atravessar um oceano em cima de uma canoa pneumática, pneumática? O que se diz? Surpopulado. Tudo isso sem coche, sem medalha, sem o holofote em cima deles, sem as mídias. Então, vamos refletir mesmo, quem são os verdadeiros de hoje? São eles. Eles que batem nas portas da Europa, eles que batem na porta dos Estados Unidos à procura de uma vida mais digna. Du coup, por finir sobre essa questão, por mim, em fato, écrita sobre essa témática, sobre essa témática, sobre essa é porque eu penso que o rol das autrista, das autores, das penseiras, das penseiras, é realmente de sermão 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 a política, talvez, se a gente acredita na política, mas eu penso realmente que... Eu continuo a acreditar que os artistas têm esse papel de vigi, de alerta. E é verdade, em 2010, quando eu escrevi esse texto, havia pouco de texto, em fato, que reliavam realmente essas questões. Para mim, foi muito importante. De qualquer forma, foi a suite de meu trabalho e isso continua. De qualquer forma, eu continuo a ser muito honrada por essa questão-lá. E aí, um texto que eu não conhecia, em fato, a esse momento, que havia sido escrito, que, para mim, é um texto essencial, também, sobre o que acontece. É o de Angelica Lidl, que ele se chama E os poissons partirem, combate os homens. É um texto de 2003. Quando eu escrevi Outrage Ordinaire, eu não conhecia, mas eu vou te conviver porque é um texto muito puente sobre isso, e sobre nossa responsabilidade em tantas questões europeias, então, para terminar com essa pergunta, escrever sobre isso é uma responsabilidade para os atores, não, os autores, e para os pensadores, que vão ter... Porque a gente não pode fazer muita coisa, às vezes, a gente pode se empenhar, se envolver na política, mas eu vejo isso como... Julie olha isso como ser uma vigia, ser um farol, avisar, mostrar, botar o dedo. E são poucos os textos que tratam sobre esse assunto. Então, para ela, era já uma continuidade, e ainda continua, e ainda é uma continuidade para os trabalhos dela. É como se fosse uma coisa, um fantasma que era ao longo dos pensamentos dela. A infelizmente, malheureusement, o sang foi um pouco para mim, mas eu só comprei Angelica e os poissons... Lidl. Angelica Lidl. Lidl. E depois, o título? O título é E os poissons partirem, combatem os homens. Então, ela se refere a uma grande mulher que é Angelica Lidl, que tem o título E os poissons... E os poissons partir, combatem os homens. E os peixes que partem combatem os homens. E lá, ela vê que nesse texto, ela tem uma grande responsabilidade, ela indica para vocês se puder olhar esse texto. Obrigada, muito obrigada, Julie e Gilberta, por sua resposta à essa primeira questão. E eu gostaria de recontextualizar um episódio que teve lugar, como eu falei, em Maranhão, em São Luís. E também, é a oportunidade de conhecê-la Marie-France, que também fez parte do projeto. Em fato, um bateu de migrants africãs que estão chegando do Sénégal e a deixouado em fato a São Luís. E isso foi a oportunidade de terrasse. Então, eles estão restando 30 dias na mer. E foi, eu acho, mais uma semana sem comer, etc. E os pêcheiros os encontrados e os levam a São Luís. E então, como eles falam francês na maioridade, a participou à tradução à la polícia fédérale com os estudantes francês de Loufme. E isso foi uma experiência muito rique porque estamos em contact direct com essa realidade. É muito em ver em jornada em como eles vivem com eles em vivam e vivam sem papis etc. E isso é lá que Marie-France trabalhou também em esse projeto em como tradução e também estudiante alguns eram para tradução tradução. Pode-se Amélie para continuar sobre esse Eles estavam felizes de chegar, mas eu fiquei feliz que eles fossem chegando, que eles não fossem mais longe, porque eu sei que eles iriam ser enviados para as fazendas e sofrer o esclavagem, e isso eles não se rendem conta do todo. Sim, há muito de perguntas, mas em fato eles vão ir à Rio, que era o Sudeste, e eles foram fechados pelo Sudeste, e depois eles conseguiram ter papéis, o que é um milagre, muito rapidamente, em algumas semanas, no Brasil, eu fui impressionada de ver como eles foram fechados, em todo caso, e alguns foram fechados, e alguns foram fechados. Doutor, eles foram fechados, o governo do Maranhão, com a Secretaria dos Direitos Humanos, fez o necessário, mas se eles fossem chegando a Rio, eu não sei onde eles foram fechados, e, assim, é isso aí. Talvez traduzir essa parte para quem não entende o francês, Marie-France, dá para traduzir? Sim, então, a Emily falou sobre a naufragem dos refugiados que vinham do Senegal, que foram à deriva durante um mês, e foram resgatados pelos pescadores de São José de Rio do Mar, e entregados para a Polícia Federal, e depois o governo, com a Secretaria dos Direitos Humanos, foi ajudar. E a UFMA, a UFMA, a Emily e a turma dos estudantes, enquanto solidariedade, também, pessoas que sabem falar francês, foi para a tradução, ajudar na tradução, e eu, quando soube, eu também me coloquei à disposição para traduzir, foi lá que a gente conheceu. Mas a outra questão que eu estava levantando é que eles foram muito felizes de chegar lá, de chegar aqui, em São José de Ribamama, eu estou dizendo que eu fiquei muito feliz também dessa passagem para o Brasil não ter dado certo como eles pensavam, porque eu acho que chegando no Rio, porque eu acho que chegando no Rio, eles iam ser feitos por um gato e colocaram numa fazenda que cuida de escravos, ser tratados como escravos, já que chegaram como sem papel, desconhecidas, eu tenho pura certeza que o destino dele era para ser escravo. Então, bom, c'est uma questão que, no Brasil, não tem mais, talvez, a questão migratória que na Europa, mas que é presente também, e a questão da realidade, enfim, do cotidão. Então, para continuar um pouco sobre o trabalho e como você vê o teatro, justamente, o engajamento de l'artista, que é um primeiro ponto muito importante, mas também, porque o teatro, finalmente? Porque o teatro, 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 é um gato, e, justamente, o teatro, porque 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 o teatro, que o teatro, para você, é morto? Então, parece que você... Eu vou talvez traduzir. No artigo recente de Diacritic, o Julien Gosselin, Gosselin, pergunta ou levanta a questão sobre se o teatro é um gênero morto, onde o audiovisual dominaria a nossa sociedade. Você, Julien, que trabalha no cruzamento desses dois gêneros, o que você está achando disso? Já, eu queria revenir sobre a história que você veio de raconter, e é realmente incrível. E é verdadeiro que eu não consigo imaginar o trajeto que eles fizeram para chegar até o Brésil. Franchamente, eu tenho a l'impression que a gente não se rende compte, em fato, de l'amplitude de o que é de se encontrar nessas pequenas embarcadas, e de tudo tentando, de tudo tentando, esperando que o sort nos será favorável. Para voltar ao teatro, eu não sei se ele é mort. É claro que não vai super bem, o teatro, em momento, mas é muito mais eu não me interrogo tanto de saber se ele é mort ou não, mas é muito intrigue do fato do fato que ele pegue tanto a se metamorfose, em fato, como gênero. Eu acho que é um gênero que a evoluído o mais lentamente de todos os gêneros, que seja a dança, justamente, a video. Ele evoluiu extremamente lentamente. Ele é pousséreiro, em fato, o teatro. Eu não sei porquê, porquê ele é neste estado. Mas, por conta, lá onde eu penso que ele não é absolutamente morto e onde ele não deve absolutamente não morir, eu penso que é o último rituel humano, finalmente, que é possível. E não há muitos, ainda há mais ainda menos à l'air do Covid. Então, eu acho que ele precisa também proteger os gêneres onde se encontrar e viver algo em comum. Ainda, ela está. Ela só iniciou, voltando no frago, enfatizando que a gente não se dá conta da amplitude que tem esse tema e a amplitude também da sorte que eles passaram, da sorte favorável. Voltando para o texto, para a pergunta, ela não acha que o teatro está morto, mas não está bem bacana, não está indo legal, né? E a pergunta que ela se faz não é de saber se ele está morto ou não, mas as dificuldades que o teatro tem de se metamorfosar, de se adaptar, de se modificar. Ele tem uma evolução... Olhando as outras artes, o teatro tem uma evolução mais lenta, mas o Estado, ele não pode morrer, não está morto e não deve morrer. Porque é o último ritual humano que congrega pessoas, que aproxima a gente. E essa zona de convivência, a gente tem que proteger. E você falou de um teatro poussiéreiro, em que sentido, em que sentido, para a outros artes, por que ele evoluiu assim lentamente, em que sentido? Porque a gente utiliza também o audiovisual, em que sentido, a gente utiliza também a dança, a música. Por que... É um teatro de rua, é um teatro que pode mudar, que não é só em queixo, não é só em queixo, em queixo, em queixo, em queixo, me parece. Por que, então, seria poussiéreiro? Porque eu acho que, justamente, essa dimensão-lá de um teatro que é um teatro muito melhor, misturado, que vai se remetar em questão, representa realmente uma pequena parte de o que se faz ao teatro. Eu digo isso porque, de repente, eu me encontro ao teatro, em uma obra, em uma obra, em queixo, em queixo, em queixo, eu me digo, mas, em queixo, é super bizarro de pratiquer, como assim, cet art, de uma forma que me parece archaíque, justamente, e pouco em lien com a realidade do momento. Mas lá, onde eu estou completamente d'accord, é que tem toda uma parte do teatro contemporâneo que se tem emparo, justamente, de novo outil, de outras configurasões, de sair, justamente, do quadro do teatro e da representação. Então, ele é, quando mesmo, vivo, mas eu acho que, com relação à a dança, por exemplo, eu acho que o teatro tem mais de tempo a se remetar em cause, em questão, e ir para as formas mais, talvez, performativas, evolutivas. Então, para mim, é um lugar, eu amo muito o teatro, mas eu vejo quando mesmo muitas peças, eu me digo, mas eu a a impressão que isso é um teatro de avão, não é um teatro em lien e em conexão com o real. A Emily perguntou se você falou de um teatro empoeirado, mas por quê? Porque aqui a gente vê que, além disso, está na rua. Aí a Julia, Julie, diz que ele tem, que na realidade ela vê o teatro como uma forma mais arcaica, são as poucas as dimensões onde ele mistura as coisas, onde ele vai na rua. É um artes contemporâneo e às vezes ele poderia sair desse quadro de representatividade. Ela acha que o teatro é mais uma maneira de antes. Ela adora teatro, ela gosta disso, mas ela acha que ele tem pouca expressão, ele evolui pouco. É mais um teatro na moda de antigamente e ele não faz muita conexão, muita ligação com a realidade de agora com a atualidade, com a coisa que mexe. Ok, certo. Vamos passar a outra questão sobre, justamente, à l'époque que você escreveu essa peça de teatro, como você escolheu essa forma específica de um chão ou um cri onde não há nenhuma, por exemplo, didascalia, não há indicação cênica, e é uma peça que pode ser lua porque é como um poema, há algo de a leitura sem indicação cênica. e então, é que você considera que l'incarnation do texto par des actores, então, a performatividade é vitale para você essa questão-la? Ou é que isso pode ser lu, um texto lu para o informação, para o prazer, ou é que isso deve ser feito em cena porque não há essas indicações cênicas na sua outra peça? Eu vou te dizer um que pode traduzir lá. Então, na época que escreveu a peça teatral, por que escolheu a polifonia e o canto, o grito, como forma escritural? Sua peça poderia muito bem ser lida numa poltrona, como dizia Mousset, um teatro para ser lido e não encenado. Ou então, você considera que a encarnação do texto pelos atores e seus desempenhos estão cruciais para você? Para você? Então, se é muito a evolução de minha escritação é que eu vim do escenario e o escenario é um lugar onde não trabal a a linguagem porque é a situação dramática é a a a a a a a a escola eu e eu escrevo a escrit e quando eu comecei a escrever o teatro o Ao início, eu estava ainda na questão da situação e da dramaturgia. E depois, a período de charmeira foi muito extraordinária, pois eu estava em resídução em um teatro que se chama Le Gru, à Genève. E eu trabalhava como eu trabalhava a esse momento, é-á-dire que eu partia realmente do documentário. Eu fazia muita entrevista de pessoas migrantes, eu participo a muitos atelios que eu fiz com muitas mulheres refugiadas. Eu estava engrangando um número de histórias incríveis, tudo assim fulgurantes, terrifiantes, angoissantes que possível. E a primeira versão do Outrage Ordinaire, é que isso é realmente uma medida em situação de pessoas que veulent entrar e que se confronta com a propre propriedade petiteую 돈. Então, com oíd não, você não vem não entrar na casca, você não se está veto, feito violar. Então, não pode não entrar em Suisse. se você estava feito violar mais duas vezes talvez você poderia você colocar na case 3 e lá talvez você poderia entrar como refugiado então toda essa espécie de situação impossível do recit e da burocracia então eu escrevi essa primeira versão e, heureusement, ele teve uma sorte de um atelio onde há de comédia e comédia que lua essa primeira versão e quando eu ouvir o texto, eu me disse mas, não é mais não é possível não é mais só contar essas histórias eu vou deixar você traduz, Marie, talvez então a pergunta, na realidade, é mais ligada na evolução da escritura na evolução dela mesma enquanto autor no início ela trabalha ela vem da escola de fazer cenário ela fez muito cenário ela fez muito cenário e lá não se trabalha a linguagem é mais a... roteiros, né? o que que eu falei? a linguagem, o roteiro a dramaturga aí, essa peça, o tragem ordinário foi no início da escritura de teatro e foi um ponto, um ponto X, um ponto de virar de engatar foi um gatilho, pronto foi um gatilho ela fez muitas entrevistas ela fez muitas entrevistas como é uma entrevista entrevistas sim, ela fez muitas entrevistas muitas oficinas também com pessoas, com refugiados com mulheres refugiadas ela escutou muitas, muitas, muitas intermináveis histórias terríveis, angustiantes sobre a situação sobre o que é ser migrante sobre essas pessoas que saem de um país e que querem realmente entrar num outro e que se confronta no caso na burocracia da suíça na burocracia a famosa burocracia helvética que quando o burocrata lê a história pra ele nunca é suficiente ele tem grau ele vai determinar se tu tá foi estrupado uma vez tu tá na casa uma duas vezes na casa duas três vezes na casa três então é um exemplo se tu tá na casa uma tu não vai conseguir entrar tu não foi bastante humilhado tu não foi bastante estrupado tu não foi bastante pisada então tu não entra não vale o que que tu viveu não foi bastante ah, desculpa certo certo agora a gente então ela fez uma primeira versão aí foi um tipo de oficina e ela ela viu os atores apresentar e ela disse não isso vai ser mais só mais uma história contada e não é isso que eu quero apresentar aí ela vai explicar o que que ela vai querer o que que ela apresentou realmente na outragem urbina desculpa viu tá muito forte sim é um texto é um texto muito forte e então para a relação a é isso eu posso terminar lá-dessus sim termine essa questão lá sim e em então é por isso que eu todo repris meu texto e eu me me disse que a única coisa que eu posso fazer como mulher autista vivendo na Europa é que eu posso fazer realmente como autoridade é de redoner a puissão à esses jovens e não não nos rendem mortis, víctimas e, assim, é por isso que eu fui allada para a poésia e eu dois guisos, dois claques para isso é que eu re-entendu Auln de Ginzberg que é esse chão, que é um chão como isso, que não se arrumasse e, e, eu, o poeta que realmente me guida em minha vida, é Marmout Darwish, o poeta palestiniano e, em, 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 Marmout Darwish ele a dit algo que guida realmente a peu près tudo o que eu faço em minha vida ele diz, eu escolhi ser um poeta troian eu sou resolu do camp dos perdão os perdão que foram privados do direito de deixar qualquer trace que seja de leur derrubar, privados do direito de la proclamada eu incline a dizer essa derrubar mas não é questão de reddition e, é isso que me interessa, é raconter l'histoire invisible, mas não a racontar a dizer que que foi perdido, que foram mortos, que foi invisível Então, depois dessa oficina, ela pegou tudo de novo, e a única coisa que ela percebeu é o que eu vou fazer para não contar mais uma história que a gente já sabe, já conhece, é terrifiante, mas não dá. O que é que eu posso fazer? Eu, Julie, enquanto autor, enquanto mulher, enquanto pessoa que vive na Europa, e ela percebeu, ela teve essa ideia de fazer um canto, de fazer um grito, de fazer um tipo, uma reza para essas pessoas, para esses migrantes. E de não perceber eles como lascados, mas como pessoas poderosas, pessoas que tiveram coragem, pessoas que têm uma grande potência, e não vítimas, martirizadas. Então, ela fez um tipo de poesia, e ela se inspirou muito em duas pessoas. A primeira pessoa é o Rony Giosben, que escreveu o canto que não para, e a outra pessoa é o palestiniano Mahmoud Dahwesha, que foi um tipo de farol, de guia para a escritura dela, que escreveu o canto que escreveu, que escreveu o poeta de Troia. É isso? Que, na realidade, não importa o guerreiro perder, não é a desfede que importa, mas é a invisibilidade desse homem que está colocada acima de tudo. Então, vamos passar para a pergunta sobre a tradução. Eu vi que as peças foram traduzidas em alemão, especialmente em espagnol. Est-ce que essa tradução, você participou em alguma forma em colaboração com os tradutores, no sentido em que os tradutores e os tradutores vão trabalhar de forma coletiva, em projetos específicos, ou é que começou a se passar esse processo de tradução? Eu vou traduzir rapidamente a questão da tradução para o alemão, as suas peças já foram traduzidas para o alemão e o espanhol, e a gente que trabalha com tradução também de peça, a gente sabe que é um processo coletivo, muitas vezes, que trabalha com o diretor, enfim, os atores, para poder esse texto ter vida. Então, como autora, ela trabalhou também com os tradutores e teve algum tipo de colaboração? Então, eu tenho duas peças que foram traduzidas em alemão, que são uma língua que eu não falo. Então, para mim, foi realmente entrar em um mundo obscuro. Eu não trabalhei com as tradutores, mas o que foi realmente interessante para mim, como autora, é que elas são, em todo caso, Mira, que é a tradutora de Outrage Ordinaire em alemão, ela m'a vraiment posado des questões, onde, tudo de um pouco, é isso que é interessante, de trabalhar com um tradutora ou uma tradutora, é que tudo de um pouco, ela vem nos interroger à des endrois do texto onde eu não havia pensado, ou em todo caso, eu não havia de resposta. Então, eu preciso que eu mesma interprete meu próprio texto para que ela possa saber, em que direção, ela vai desenvolver a tradução. E isso, eu trouxe muito interessante, de trabalhar com alguém em tradução, porque isso me fez refletir, efetivamente, à minha escrita, muito diferente. A outra coisa que é valável, em fato, e para Outrage Ordinaire e para Je ne suis pas a filha de Nina Simone, é que é que eu escrevi sous forme de flux, e que o rythme é extremamente importante, e que eu escrevi realmente a oral. Eu escrevi enormemente à voz alta mes textos, e eu preciso ouvir essa música todo o tempo, senão, isso não funciona. E isso, por exemplo, para Outrage Ordinaire, foi muito difícil de encontrar o rythme. E, em fato, eu li meu texto à voz alta, para que ela entende, em fato, essa língua. E eu disse que é isso, tem que você trouxe esse ritmo. Depois, se não é exatamente o bom termo, mas se você guarda isso, é bem, está aí, estamos no texto. Então, foi muito interessante, as perguntas que foram perguntadas, graças à tradução. Eu achei que foi extraordinário, esse interesse. Mas eu não entendo o resultado, é isso que é mal. Eu entendo a língua, mas eu... São duas peças que foram traduzidas em alemão, e Julie não fala alemão. Então, foi uma entrada num mundo totalmente escuro. Ainda fica escuro. Especificamente, ela não trabalha junto com a tradutora. A Mira foi a tradutora que traduzia A Última Outragem. E foi interessante porque essa tradutora, para poder entender o texto, ela fez muitas perguntas, e perguntas em muitos lugares do texto. e Julie não tinha refletido sobre esse assunto, assunto não, mas sobre esse ponto, ou sobre a resposta. Às vezes, precisava de um tempo para ela poder orientar a tradutora. E isso é muito interessante porque faz refletir sobre um texto que ela já escreveu, e que estava... que é um outro olhar de um outro ângulo. Com a peça de Outragem Ordinária, e eu não me chamo de Nina... Nina Simone. Nina Simone. Nina Simone. Foi um... Ela fez essas peças... Enfocada muito sobre o ritmo. É um fluxo que tem um ritmo importante. A leitura... Ela leu e releu e leu de novo essa escrita. E fez como um tipo de música. Então, para a tradutora também, elas trabalharam juntos nesse sentido. Ela dizia, é isso que eu quero. Eu quero esse ritmo. Eu quero esse fluxo de palavras que pega esse jeito. Então, nesse sentido, foi hiperimportante e interessante o intercâmbio. Mas a Juli falou que ela, infelizmente, não entende o resultado. Não sabe como ficou em alemão. Ok. Obrigada. Então, vamos abrir as perguntas para que os estudantes participem. E aí, há uma pergunta de Juliane. Então, em torno que dramática, a sua opinião, qual é a responsabilidade da sociedade? A partir do momento em que você escreveu sobre os sujets liados à exil. Então, qual é a responsabilidade da artista da sociedade? Então, como eu lhe disse antes, para mim, eu acredito realmente ao engajamento da artista. Eu penso que o art é realmente político. E eu acredito que, a partir do momento em que a possibilidade, a chance de ter uma tribuna, qual que ela seja, como lá, a uma agora, eu acho extremamente importante de s'enemparar para, justamente, defender as causas, as coisas, as ideias particulares. Então, para mim, em todo caso, na dimensão, todo o trabalho, ele é realmente ao longo de essas questões. Mas eu le leio também, e talvez, eu tenho l'impression que na questão, tem também isso. Para mim, é importante de se engajar realmente na vida. Não ser que, eu faço um texto político, mas eu posso continuar a ir para o avião e a me enxergação dos migrantes que chegam às portas. Tudo porque eu escrevi um texto sobre a exil, então é tudo bom. Mas eu penso que, e, seu engajamento pessoal como cidadã e como artista são as coisas essenciais. E eu acredito ainda muito. Eu tenho um pouco de dúvida, neste momento, eu acho que é muito difícil de guardar a fé, de esperança, mas eu continuo a pensar que podemos mudar as coisas e viver em um mundo que parece algo. Então, eu espero, eu continuo a acreditar. O microfone, Marie-França, desigual. Se você pudesse só traduz a pergunta, então eu posso terminar? Então, a pergunta é sobre a responsabilidade do dramaturga, da escritora de teatro na sociedade, ou seja, o seu engajamento também na vida, como artista e como cidadão, de certa forma. Então, Julie acredita ferventemente no envolvimento dos artistas, e a arte é política. Enquanto a gente tem uma tribuna, um lugar, que é importante pegar, de ocupar e de defender coisas, de defender causas e de defender os ideais, o que a gente acredita. não é só se empenhar através de um texto, através de um cenário, através de um cinema, mas realmente se empenhar na vida real. não ser só um autor, mas também ser um autor, um actor, um ator na vida real. Viver isso, viver esses ideais, viver isso enquanto cidadão. não só falar de refugiado, ah, tá tudo bem, eu escrevi um livro, tá beleza, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer para mudar, mudar entre aspas, o mundo para que ele seja bom para todo mundo, para que cada um encontre seu lugar. Nesses tempos ela tá um pouco em dúvida, mas ela quer ficar com, manter a esperança, que o mundo vale realmente a pena de ser vivida, e de ser vivida por todo mundo. Por todo mundo que vive nele. E que a arte também tem esse papel, né? De fazer com que as pessoas sejam mais conscientes, né? Também tem essa questão. Ok, e então, porquê escrever finalmente do teatro? Porque você disse que a poésia também foi muito importante em suas leituras, e a importância do ritmo, que é muito presente na poésia, ou mesmo na prose. Porquê não escreveria em histórias? E porquê, finalmente, escrever em forma de teatro? E também, nós sabemos que Roland Barthes, por exemplo, que o teatro é confrontado à uma poliphania informática. é uma poliphania informacional. Você tem essa visão-lá, de essa polifonia, onde podemos encontrar, talvez, mais elementos a trabalhar que na escrita, ou mesmo na poésia reclamada, etc. O que vocês pensam disso? Então, Roland Barthes, ele fala que no teatro, o espectador está confrontado em uma poliphania informacional. Como? E por que você escreve teatro? E não poesia ou história para ler em prosa? Então, é uma boa pergunta que eu me poso mesmo. Em fato, é bastante suicidaire de escrever do teatro quando você não é metteiro em cena mesmo. Porque no teatro contemporâneo, em geral, as peças que são montadas, são um peças do repertoir. Ou, em geral, são os metteiros e metteiros em cena, que são também autores e autores, que vão montar as peças. Então, eu estou em um lugar um pouco difícil, vamos dizer, com relação ao teatro. Mas se eu escrevi... En fato, eu escrevi também de a prosa e de a poesia, por ailleurs. Então, isso leva diferentes caminhos. Mas se eu continuo a escrever para a destinação da cena, é porque, realmente, eu creio muito a esse momento justamente de l'incarnação pela comédia e comédia, e pelo fato de a transfiguration e da transformação pela cena. O fato de que, de repente, agora, agora, ao mesmo momento para todo mundo. Eu acho que essa experiência não é comparável. Eu não posso encontrar... Eu adoro a leitura. Eu acho que poder ler um livro, é algo extraordinário. Mas esse momento de comunidade, onde podemos estar juntos em uma sala, entendendo o mesmo texto, eu acho que é muito muito bom. Então, eu acho que eu me interrogo sobre a pratique de escritura, porque, todos os textos que eu escrevo, são de flux, são de grandes monologas, não há realmente personagens, parfois, eles são fugazes, mas, mesmo tempo, são de forma que, isso foi que, sendo bonita, desde o texto. Para a-tudo, a proposta de uma das ou das metadas em cena, que vão se tornar esse texto, talvez, teatral. Se eu repens o exemplo de Akimba, que vem montar Outrage Ordinaire, é muito estranho, porque ele me perguntou de desenvolver o personagem de l'écrivão em me dizendo mas você compreende isso não pode ser apenas de chants como assim eu não sei que eu quero montar então você poderia me fazer um fil conductão com esse personagem de l'écrivão que apareia apenas em um chão e então eu escrevi uma parte que é muito mais muito mais narrativa muito mais muito mais muito mais mas isso é porque foi uma decisão de Hakim mas eu acho que não precisa de isso para o texto mas em torno que metteu em cena para ele isso é necessário efetivamente eu sou confrontada um pouco a essas questões então é uma boa pergunta que ela mesma se pergunta é um tipo ela faz um paralelo como se fosse um suicídio de escrever enquanto ela não é um realizador porque muitas vezes as pessoas que escrevem em teatro depois realizam a peça então ela está num lugar um tantinho difícil ela já escreveu prosa já escreveu poesia mas o destino dela é a cena porque ela acredita porque ela acredita na encarnação das personagens na transfiguração e o importante é que está acontecendo lá agora e no mesmo momento para cada uma tem uma uma comunhão comunhão que é é demais uma coisa que ela gosta muito claro que ela gosta muito também de ler livro mas não é a mesma coisa realmente esse momento de comunhão de perceber todo mundo no mesmo momento é demais ela se pergunta sobre a prática da escultura dela porque na realidade é um tipo monólogo é um fluxo contínuo e quando vai fazer a encenação tem a cena finalmente ela se estrutura a partir do texto voltando para a peça que vai ser apresentada hoje à noite na África o realizador a Kimba ele pediu para ela de desenvolver mais uma personagem que seria personagem do escritor e que chega num canto como um tipo de narrativa para Julie não precisava disso mas para o realizador era uma necessidade talvez vamos 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 um extrait de a peça para concluir e talvez uma última pergunta sobre a sua visão do teatro então porque o teatro é porque é um também é um o que ele entretia com outros artes? Nós estamos falando um pouco, mas você poderia desenvolver um pouco? Então, eu acho muito profundamente no poder do teatro. E, de fato, nós fizemos um projeto durante as três últimas anos, que foi um pouco empolgada por o Covid, mas que é muito representante da possibilidade do teatro, porque nós tínhamos, com duas pessoas, que se chama Michel Prallon e Dominique Perruchou, a montado um projeto chamado Você Éteis, que era uma série ao teatro. Então, a proposto um projeto em nove episódios, mais uma integração, que devia se jogar em todos os teatres à Genève, mês depois de mês, com o mesmo sistema que as séries, com os personagens, uma intriga, com a questão da questão de l'effondrement, se nosso mundo se escrava, o que fazemos? Como fazemos? O que é 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 Então, em fato, nós tínhamos de língas teatrales diferentes e, a cada vez, foi feita em cena por metteiros e metteuses em cena diferentes, também com esthéticas diferentes. Então, é que o primeiro episódio, ele era extremamente popular, realmente fácil, era uma comédia, a grita, isso se passava antes de tudo se derrubar, então, os jovens tinham problemas de máquina a lavar, de saber se que havia piquei a piquei a piquei em baixo, em baixo, des problemas que a gente pode ter quando tudo vai bem. E aí, tudo de novo, o segundo episódio, isso se derrubar. Nós, nossa catástrofe, não era o Covid, mas eram as faixas. Então, eram as imensas faixas, tudo de novo, que coupasse Genève e que destruísse tudo. E no 2, tudo de novo, nós tínhamos uma escrita muito mais antiga, muito mais poética, e depois, a metteu em cena que estava em charge de esse episódio, foi uma esthética muito mais radical. E, em fato, nós temos um público que, porque nós falamos de séries ao teatro, tudo de novo, nós escolhemos de ir. Então, tudo de novo, não havia esse público de elite, de gente da classe intelectual que vem ver um pouco o que acontece ao teatro, mas realmente um público muito, muito maior, porque havia escrito séries. E, em fato, nós nos levamos, então, desde a comédia, depois de qualquer coisa de drôle, léger, a, tudo de novo, um episódio bastante difícil, do ponto de vista de exigência, e isso a completamente funcionado. E eu me disse, mas em fato, depois, nós temos de se arrumar, porque há o Covid, e estamos nos caixas do Covid, esta vez, mas é para dizer que há quando mesmo essa dimensão, em fato, vivante do teatro. Se ela não está enfermada, em fato, em seu campo à soi, ela é extremamente puissante. E é muito interessante de ver que é possível, e que podemos, justamente, verificar as ideias, as sensações, as emoções, as imagens, que, tudo de novo, vão realmente transformar os esprits, ou, em todo caso, as alterar, porque é vécu, em direct, em verdade, para eles, agora. E é por isso que eu continuo a croir ao teatro, mesmo se ele é mal em ponto, e que se demanda, em plus, como eu falei, com toda a evolução, um pouco, sanitária, na qual nós somos, a questão do espectáculo vivante, ela é muito bem, mas, mais, é, doutor, é, doutor, mais importante, a defender, a minha opinião. Então, a pergunta era, qual é a sua visão do teatro? Por que escrever teatro hoje? E para quem escrever teatro hoje? Ele tem que ser popular, ou fica reservada a uma elite intelectual? quais ligações o teatro mantém com o cinema e o audiovisual? Então, a Julia acredita muito no poder do teatro. Esses tempos foram um pouco impedidos, devido à Covid, mas, mas, com duas pessoas, Pralon e Perichon, que fizeram a peça, Vocês Estão Aqui, foi um seriado no teatro, uma coisa diferente, uma coisa inédita. Quer dizer, quem tinha a pessoagem, tinha a intriga, e mês após mês, tinha a apresentação em Genebra. O mundo que cai, o que que eu vou fazer com esse mundo? O que que eu vou inventar, reinventar? Como fazer para não se matar uns com os outros? Quais são as possibilidades de amanhã? Isso foram um pouco os temas trabalhados nesse seriado. E a primeira série começou com muito leve, muito fácil, com uma comédia que falava da problemática do cotidiano, a lixeira que foi aberta, a máquina de lavar que não funciona mais. um mês depois, o segundo seriado, foi imaginado que Genebra estava desabando, cheia de fissura. E a terceira foi uma realizadora que fez uma coisa interiorizada para refletir mais, mas de uma forma poética. Então, quando falaram que era seriado, não chamam só as pessoas da lixe, mas sobretudo pessoas do público em geral, do popular. e perceberam que, de uma comédia, conseguiram levar a uma coisa mais intelectual, a uma coisa mais complicada de entender, sem dificuldade nenhuma. infelizmente, esse cenário, cenário não, esse seriado, caiu, desabou, na falha da Covid, o buraco abriu e acabou o seriado, por enquanto. Ela acredita muito no teatro, desse jeito, porque não é um teatro fechado, mas é poderoso, tem ideias, tem sensação, tem imagem, e tem o direito, tem a história agora, aqui. E apesar da situação que a gente está vivenciando no mundo inteiro, dessa pandemia, ela continua a ter esperança e acreditar no teatro. Bom, muito obrigado por responder, por ter respondido a todas essas perguntas, e por estar presente hoje, e eu acho que podemos, talvez, começar a ver um pequeno extraito das peças, que foram lidas, então, essas duas interpretações, que você falou, que você falou, e depois, talvez, as últimas perguntas dos estudantes, ok? Est-ce que Fran pode colocar o primeiro trecho? Então, a primeira interpretação, eu acho que foi feita em cena, a parquê, você disse, o primeiro extraito que você envolveu. Então, o primeiro extraito, foi feita em cena de Fabri Sugler, Frédéric Chauffat e Deux Mois, on était os três, e é realmente, tudo de suite après l'écriture do texto, que l'on a proposado essa apresentação, e as duas comédias, Giulia Perazzini e Elodie Bordas. Voilà. Voilà. Donc, on va essayer de voir la projection. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui. Ah eram. Ah. Oui, oui, Tu n'es pas mort Non C'est trop facile de mourir à la première étape Non Ils n'ont pas tiré dans le désert Ils ne sont pas venus avec leurs capsules de cocaïne pour te les fourguer dans ton estomac Non Tu ne fais pas partie des 72 morts de la ferme de Saint-Pédro Ni des 58 chinois étouffés à Douvres dans le camion convoyé depuis les Pays-Bas Ni des 38 ghanéens morts de soif à 100 km d'Arlite Ni des 80 passagers dont l'embarcation pneumatique a été crevée à coups de couteau par les agents de la marine royale marocaine Non Tu es là Tu marches Tu as des chaussures en nylon imitation Nike Et tu sues dedans Tu as des ampoules qui sointent à chaque pas Tu as aussi la gorge entravée par la sécheresse Tu as aussi les mains et la tête Les lèvres à la nuque brûlées Mais tu sais que tu as été choisi parmi les jeunes gens de ton village Tu sais qu'ils ont misé sur ta jeunesse Sur ton courage Sur ton endurance C'est comme Samba Galadiegi A Jomar Les chefs Toltec Tu es un aventurier Et toi aussi en traversant les épreuves tu deviendras un héros Tu as été béni par les hauts représentants Recouvert de copal Tatoué de symboles Et tu es là La tête ballante Tu marches Tu marches Dans le désert d'Arizona Tu marches 500 kilomètres entre Nouakchott et Nouadibou Tu marches jour et nuit Tu marches La terre fondier brûle tes talons Tu marches Je suis trader Je viens de perdre 100 millions de francs appartenant à l'UBS C'est là que depuis des générations dans votre famille Vous placez votre argent Vous vous sentez comment ? Je suis votre fille Vous m'avez adoptée quand j'étais bébé J'ai eu une méningite Mais jour et nuit vous m'avez soignée Je m'en suis sortie Je suis secrétaire chez Nestlé Je vous rapporte des capsules Nespresso Le dimanche à la maison Vous vous sentez comment ? Vous vous sentez comment ? Je suis Soninke Je parle quatre langues Je sais construire une maison Je sais planter et récolter le mille J'ai passé clandestinement la frontière sud Nous sommes là Nous t'imaginons blanche ma petite Peau de lait Sucré Au beurre Toute molle A la fenêtre d'un immeuble béton En terrasse Avec parasol de soleil Regarde Le regard Nous ne le voyons pas bien Comment savoir si la mer est dedans Ou juste du mur De la barrière Pas de nouvelles Pas de nouvelles Rien à mettre sous nos dents Pas de miettes d'histoire Pas de reflux Donc on a assisté On a vu le premier récit Il y a des 38 gagnés Un mort de soif C'était bon On a eu un petit problème à la fin Mais on a entendu quelques chants Les extraits Très bien interpréter Extrêmement fort Au niveau émotionnel Et le fait d'utiliser aussi le tu C'est aussi un recours Qui peut-être touche encore plus On se sent plus concerné Avec le pronom personnel Le tu On n'est pas dans le narratif C'est peut-être un recours Qui est propre à votre écriture Le tu Il y a aussi le nous Et le jeu Il y a ce mélange des personnes Des voix On passe de l'un à l'autre Etc C'est très touchant On peut passer peut-être Au deuxième extrait Qui est Donc la pièce Donc ça c'est la pièce Qui est en train d'être jouée Au Mali C'est ça ? Exactement Et qui a une tournée Dans toute l'Afrique de l'Ouest Donc c'est C'est beau Donc là ce serait l'extrait À partir De 1 Et 6 Au seconde treche Qui est au final De la pièce Encore C'est C'est Je vois des entités Autour d'un feu Je vois des maisons Avec des toits de chaud Je vois des camions Je vois le front de la mer Awa Awa Tu ne peux pas abandonner Tu ne peux pas C'est une épreuve C'est tout Je vois des visages Derriner Quand j'ouvre les yeux Tu vois des vieilles femmes Noires agir Au clément de l'âge Je vois des pierres Je vois des robes Je vois des robes Je viens à prison Je vois un troupeau Et il est en train de paître Je vois des gens sortir Des grands mares Je vois un homme Qui gravit une montagne Qui me fait signe De me suivre Avec de la moindre Je vois un serpent Et la carte Je vois la plume Les vêtements de luxe Je vois des fenêtres éclairées Je vois des étrangers Je vois un arbre Qui parle Je vois des êtres qui volent Dans le supermarché Je vois des corps Qui flottent Je vois des visages Bienheureux Je vois des hommes Et les femmes Assis sous la fauteuil Et les gens qui volent Et les gens qui volent Et les gens qui volent Je vois des ânes Qui mangent de l'herbe Je vois des traces Dans les champs de maïs Je vois des valets Violettes Je vois de l'eau Qui tourbillonne Je te vois toi Perdu au milieu des bains Je vois des plumes Je vois des plumes Sur le trottoir Des plumes Que je ramasse Pour m'en faire une coiffe Jusqu'un 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 Je vois des trottoir Jusqu'un Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. Não, 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 não.